E olha só quem está aqui prestigiando o evento também da AgriShow, o ministro Augusto Nades, que ele é ministro do Tribunal de Contas da União. Ministro, como é que está o agronegócio brasileiro na sua visão, ministro? Olha, nós crescemos muito. Hoje o Brasil é um dos líderes, um dos players mais importantes do planeta. E isso é decorrendo de todo um processo de transformação que aconteceu. Então, lá atrás eu presidi a Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso. Eu sou gaúcho, mas vim aqui no AgriShow. Exatamente pela ação, a ideia de que a gente possa continuar produzindo, mas preservando o meio ambiente e criando estrutura de desenvolvimento sustentável, que é você produzir, mas preservar a água, preservar a floresta. O Brasil tem muito espaço. Hoje, 66% do território brasileiro está sendo preservado. Então, nós só utilizamos para a agricultura 7%, em torno de 13% para a agropecuária. Então, nós temos muito espaço para crescer e há muito medo dos concorrentes ao CIN. Então, os concorrentes ao CIN, eles têm uma preocupação com o Brasil. E o que eu quero fazer, e o que eu vim propor aqui para a Federação da Agricultura, é fazer um lançamento de um projeto de uma auditoria para a preservação ambiental no Brasil, que já fizemos, e da América Latina e do Caribe. E agora nós estamos com a audácia, já que vamos assumir a presidência do controle mundial, o Tribunal de Constituição União, de fazer uma auditoria em nível mundial, de proteção ambiental, para nós poder mostrar que nós somos um país que protegemos o meio ambiente, mas também produzimos alimentos. Corroborando com as suas palavras, ministro, o telespectador, muitas pessoas desconhecem que o Brasil é um dos países que mais respeitam a legislação ambiental no mundo, né, ministro? É verdade, nós somos líderes hoje nessa área, porque o nosso código é muito duro, né, o agricultor tem que preservar áreas de reserva, tem um CAR, um cadastro nacional que cuida disso, há uma fiscalização. Os Estados Unidos estão sofrendo agora muito, porque está tendo pouca água, né, dando seca. O que eu estou propondo é que todo o Brasil faça uma grande campanha para preservar as nascentes, plantar árvores, o agricultor, além de produzir alimentos, ele também planta árvores, e plantando árvores, produz água. E a água é fundamental, porque sem água também não tem alimento. Exatamente, a cadeia não fecha, né, ministro? Não fecha. Então, eu lancei um projeto, já há alguns anos, de fazer uma auditoria de desenvolvimento sustentável, de preservar todo o meio ambiente, e já lancei na América Latina e no Caribe, e agora eu estou propondo fazer uma auditoria mundial, que vai ser o nosso presidente do tribunal, vai ser o Bruno Dantas, e a gente está coordenando esse trabalho para convencer todos os demais países a gente proteger o planeta. Como proteger o planeta? Recuperando as nascentes, plantando árvores, preservando os parques, a área de reserva, que nós temos muito no Brasil. Certo. Os 66% hoje, Alci, de todo o território, são áreas de reserva. Seja reserva legal, seja proteção de parques, de áreas indígenas. Então, o Brasil é um país destacado em nível mundial. Só que o mundo não sabe isso. Então, por isso que eu estou propondo fazer uma auditoria mundial, para mostrar para o mundo que nós produzimos alimentos, exportamos alimentos e preservamos o meio ambiente. Olha, e nós vamos deixar aqui, à sua disposição, o programa Conhecendo o Brasil Agro e Suas Potencialidades, todos os sábados, das 10h às 11h, aqui na RedeTV, para o senhor usar e abusar, para levar essa informação extremamente importante para os nossos telespectadores e para os nossos internautas. Muito obrigado. Eu que te agradeço, ministro. É isso aí. É o agronegócio brasileiro, presente 24 horas na vida das pessoas. É o agronegócio brasileiro, presente 24 horas na vida das pessoas.